Filmando. Moçada, o Fala Carlão continua aqui no Circuito Intercorte, Cuiabá, Mato Grosso. E agora nós vamos falar desses tanques aqui, bebedouro de pneu. Você já viu o bebedouro de pneu? Aqui tem. E o Fernando Loureiro é quem vai contar essa história aqui pra nós. Como é que é isso, Fernando? De onde teve essa ideia de fazer bebedouro de pneu? A ideia veio dos Estados Unidos. Eu conheci os americanos que já fazem isso há 35 anos e trouxe pro Brasil. O Brasil tem muito pneu de mineração, esses pneus gigantes, que tinham problema ambiental de não serem descartados. Nós trouxemos a solução, estamos fazendo bebedouro. Lançamos na Feicorte 2012 em São Paulo. Já estamos no terceiro ano de atuação, quarto ano. Vem dentro, não tá indo bem. E aqui, esse Circuito Intercorte, o que você tem pra dizer sobre essa feira? Esse Circuito Intercorte é um show de bola. Porque é muito bom, organizado, público excelente de todo o Mato Grosso. Vem gente de todas as partes, do norte, da indivídua de Rondônia, aqui do Vale do Araguai. Produtor falando de negócio, falando de carne, de produção de carne e de tecnologia. Fernandão, obrigado, viu? Olha, o negócio é o seguinte, isso aqui é um show de bola e, além de tudo, preserva a natureza. Fala Carlão, desta tarde, com essas informações e com o Fernando, vai ficando por aqui.